Olá, bem-vindos. Hoje estamos aqui na Imotec para apresentar a capa para iPad que nos chega da Solid Gray. É uma capa feita em polipropileno, ao género de mala, da mochila, que nós já apresentamos, já fizemos análises aqui na Imotec e que podem consultar no nosso site. Esta capa para iPad funciona também baseada no seu design inovador, já que isto é uma folha de polipropileno única, que depois é dobrada e cortada para permitir o encaixe do iPad, juntamente com uma esponja de proteção frontal e um molde que se vai dobrar de forma a adaptar-se às situações que nós queremos controlar a nível de posicionamento do iPad que quisermos ter. Ou seja, seja para uma posição de visualização de vídeos, por exemplo, uma posição mais vertical, ou então numa posição mais pequena para escrita, por exemplo. O encaixe, nós vamos disponibilizar juntamente com este vídeo, na nossa review completa, um vídeo instrucional sobre como funcionar com esta capa, já que, como referimos, o seu design é bastante diferente do habitual e por isso convém darem uma olhada a este vídeo para verem como mexer com as dobradiças de forma a obterem as várias posições rapidamente e facilmente, já que, à primeira vista, pode parecer um bocado estranho o encaixe deste material, mas depois de verem o vídeo e fazerem a primeira vez, torna-se bastante rápido e bastante simples de encaixar, já que as patilhas fixam na posição muito facilmente e rapidamente com uma segurança adicional dada pela qualidade do material que é usado nestas capas ao género de como já referimos, também foi usado na mochila que já fizemos a review da Solid Break. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho